E amanhã, o que é que tu vai comer? Eu vou comer tataxi, querido. Teve muita comida hoje. O que é tataxi? Tataxi é um ovo. Você faz tataxi. Cinco? É, escreve com a outra mão. Eu não consigo. Eu sou cafanhoto. É o quê? Cafanhoto. Vem dar, Dabrão. Eu venho do hospital. Fazer o quê? Eu fui visitar meu príncipe. E nem anda e nem fala. O que foi que aconteceu com ele? Ele nasceu hoje. Seu pai trocou a senha do wi-fi, foi? Foi, mãe. Qual é a senha? Depois eu falo. Oxe, fala a senha. Depois eu falo. Você quer falar ou quer apanhar, pai? Mãe, apanhar, depois eu falo. Oxe, por que tu me disse logo, mãe? Eu não estava falando. O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. O nome do filme é Missão Impossível. Por quê? Pão, 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 pão. Pirulito, pirulito, pirulito. A polícia me parou, ó, aí, bora, o nome dos quatro elementos, aí eu disse, fogo, terra, água e ar. Foi engraçado na hora, tá ligado, mas eu queria saber se alguém conhece algum advogado pra me tirar. Se na vida alguém te entregar um óculos sem lente, tome cuidado, é armação. E ganhou de todo mundo, tio 14. Não, é tio 38. Olha só, segundo informações celestiais, a rainha acabou de chegar no céu. E está ela, a Hebe Camargo e o Golias cantando junto com o Lombardi. Silvio Santos, vem aí. Vai se lascar, porque eu não vou agora não. Ih, caramba, só sobrou eu e o Cid Moreira. Tchau, tchau, tchau. Ai, como é que para, hein? Ai, não para que eu posso, eu posso. Olha, vai me matar. Algum ex depois que vocês terminaram já foi atrás de você? Todos. Todos? O que que eles falavam? Sobrou parar de mandar mensagem. Quem que cortou seu cabelo? O Pedro. O Pedro? E você deixou? Sim, mamãe. Eu gosto de cortar meu cabelo. Ah, você gosta de cortar seu cabelo? Aham. Eu estou só a beiradinha. Ah, você cortou só a beiradinha? É. E ficou bonito, Pedro? Ficou. Lulu, o meu pai não gosta do meu cachorro. O que que eu faço? Jogar ele fora. Quem? O seu pai. O seu pai. O seu pai. O meu pai. Obrigado.